Fala galera, aqui que eu falei com vocês, é o Hector e nós estamos aqui para mais um vídeo de Super Mario All Stars do Super Mario Bros Que tem tudo pra ser o último episódio dessa série, já que nós estamos no mundo 8 e cada episódio é o mundo A não ser que eu morra pra caramba e perda a paciência e quero parar o vídeo né, já que aconteceu uma vez Mas bem, vamos logo, já tem um bicho me aproximando aqui né, se aproximando na realidade Vai ter tartaruga voadora né Isso é o mundo 8 ou é o mundo 2 hein Só pra não apelar muito E se eu falar que é o mundo 1 Mano, isso daqui tá meio estranho, quem viu o último episódio viu que a primeira fase Já era cheia de fogos Essa fase tá de bom de... Ah, eles tão me preparando pra algo pior Eles tão pegando e falando Ah vai, vamos ser bonzinho com ele agora Mas depois a gente vai lançar o nosso verdadeiro poder Que é, o que? Uma super tartaruga Eu vou matar Valeu mais uma peraça matar Valeu mais uma peraça matar Imagina eu não salvo o jogo no começo Aí eu volto desde o mundo 7 Nossa, isso é muita sacanagem Mano, só essas plataformas aqui Que é praticamente um perigo Mas isso aqui não né Essa fase tá muito de boa Não tá muito 8 Sabe, o último mundo dessa jornada Gosto como naturalmente a cerca acaba Só tem poucas moedas Poucos inimigos Poucas coisas para Me matar né E me fazer ter um ataque de raiva Tá, agora começou a vir tartaruga Ambulante Aí já começou a dar uma dificultada Aí a Nintendo já voltou um pouquinho a normal Aê, aê, aê E aí, aí, aí Burro pra caramba O cara tem a capacidade de pegar a estrela E ainda por cima eu consigo morrer Mas não bota a culpa em mim Bota a culpa no Mario Que ele sempre come uma lasanha Antes de vir aqui pra fase Ele come uma lasanha Por isso Aí ele fica todo pesado Não dá muito E tá, mano O cara cai que nem um saco de bosta No meio do chão Desculpe Por acaso vocês estejam comendo Ah, quer saber Eu vou na raça mesmo Sem tacar tartaruga Nem merda nenhuma Eu sou pro player Gravando O gato que bateu E jogou no meio da minha fuça Oxi Oxi Ei Aldo falou de trolando Pronto Para aí de tomar Meu milkshake Aqui dentro do nada Tempestade de areia Vamos ligar o Speedwrap Muito speedrun.com Viu São todos os movimentos Altamente calculados Sabe por que eu os morri agora De propósito É para mudar O código do jogo E ele E ele E ele E ele fica mais Fácil Não, zoeira Eu morri ali de propósito Mesmo que Eu quis Só para poder resetar As vidas Até porque eu não sou burro Antes de game over Que eu já tomei Neste jogo Que o Super Mario Stars já teve Dade tipo Nossa, que bicho burro Não é culpa minha, né O Nintendo Barra Super Mario Stars Agora, né Pelo jeito Que o Mario Parece que Comeu Um jantar Antes de vir Aqui para o jogo Poxa, você trolada Eu literalmente Não mexi em nada Vamos ver se o microfone Ainda está gravando Porque, né Vai que Vai que Se eu estourei o áudio Aí, desculpa O líder resolveu Parada do alto-falante Aqui Mano, eu nem mexi Na mesa Como é que o alto-falante Parou Eles só estão gravando Nada Ah, nossa Que burro Eu não estava com Ele teclado Do Do Ambulador Então, aí Ele não estava Gravando o som Quer dizer Ele não estava No jogo, né Então Não estava saindo Som nenhum Então, eu estava Tentando ouvir Nada, né Olha que Inteligência Essa daí Com certeza Não reprovou Cinco vezes Na escola, hein Não Não reprovei Cinco vezes Na escola Poxa Só tem uma estrela Aqui Ok Melhor que nada É raro Encontrar uma estrela Por aqui Então Vamos encontrar Aroma E morrer Logo depois Tá Mas deve ser Um checkpoint, né Por favor Ah Você está de zoeira, né Que eu tenho que voltar Tudo de novo Tudo de novo É tudo de novo É tudo de novo Você não errou Você não viu Errado Tem como ver Errado Nossa, você achou Que eu estava Que o jogo Começou um remix Secreto, né Pois é Era eu Esse o tempo todo Cai fora Sabia Porque eu já sou Experiente Com esse tipo De coisa E eu não chutei o casco Porque eu sabia Que ele ia voltar Em mim Uau Caramba Eu tenho que Experte No Mayro Eu vou Pular Nesses Com quatro Paz E vou Com calma Porque senão Eu vou morrer De novo E eu não quero Resetar Essa fase De merda O Mayro O Mayro Virou O Mayro Simplesmente Ainda bem que a piranha Não sai Quando a gente está Em cima dela Hector Você esqueceu Que A galera Que te assiste Tem 18 anos Ai meu Deus Eu vou Pular Aqui Eu vou Correr Porque senão Eu vou Tomar Tade Soeira Eu tenho Checkpoint Tá de Zoeira Com minha Cara Depois De passar Por aquela Parte Chata Eu vou Salvar Pra Cara Que Não adianta De nada Pulo Concentrado Na Bazela Da Bocher Nunca mais Quero tocar Nessa fase Por favor Não é difícil São 3 fases Até o castelo Por favor Por favor 8 2 Eu já vi A telinha E eu já Me caguei Dá um replay Então falando Ah Isso Tá Muito Fá Cil Tá Muito Fá Cil Não é Mesmo Eu estou Fumitando Porque Essa fase Vai ser Muito Difícil O Bom É que Aqui Os mundos São curtíssimos Então Os vídeos Também São curtíssimos Então Vocês Adoram É Vídeo Curto É Bom Para Vocês Uma vida É raro Achar uma vida Nesse jogo Para Para mim Que não Tá Rodou a tela Ah Ah Então Eu estava jogando as cegas Aqui E a Né Tela Muito afim De jogar Sonic E aí Eu estava jogando as cegas Né Mas Que Depois De voltar O tempo Poder Fazer Um Tome Muito Ah Como é que Você quer Que eu Faça Isso Mano Eu Despausei Despausei Como é que Ela vai fazer Esse pulo Como é que Eu vou fazer Esse pulo Como é que Eu vou É impossível É impossível Fazer Esse pulo Ah 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 Sabe qual é o pior dessa fase? Essa fase, ela não possui checkpoint Não existe checkpoint Agora imagina jogar um bagulho desses Com um pulo grotesco Jogando com esse Mario Que parece que tem manteiga Em vez de sapato É, manteiga ele deve até ter em casa, né? Provavelmente eu acho que é em casa, né? Ou é no pé Pelo amor, o pulo desse Mario É uma bosta Eu não sei se vocês queriam deixar fiel Ao do próprio Mario, né? Mario Bros Não faço a menor ideia Mas puxa vida Qual é a dificuldade de mudar a gravidade do jogo? Eles fizeram só um porte? Portaram o jogo? Ah! Seu pulo a velocidade Gostei, viu? É o seguinte, galera Eu acho que eu saquei Tá gravando por acaso? Olha, eu não faço a minoria da ideia Que merda que eu tenho que fazer Gente, acho que eu entendi Era isso Imagina você sendo uma criancinha da época Jogando esse jogo Quão frustrante deve ser Porque você deve ter tomado um game over E como não é o Mario Bros All Stars que nós estamos falando Esse jogo é uma sofrência Uma sofrência Você já ouviu falar daquele jogo lá O This not is a game Isso não é um jogo Aquele jogo que não é um jogo Você já ouviu falar? Você já deve estar sabendo De algum youtuber Que gravou nesse jogo Que não é um jogo Então, esse Mario aqui também não é um Mario Ha 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 Passei Trouxas Achavam que eu não ia conseguir Achavam Mas eu passei Porque eu tenho poder Olha que fodas Olha que da hora Olha que bonito Caramba, Nintendo Você colocou a dedicação aqui Vai com calma Nossa Não precisa fazer Cenário diferente das outras fases Pode colocar Um lugar todo ludático Todo estrelado Como você sempre fez Com todas as outras fases Nesse jogo Ou colocar só um monte de nuvem Mesmo, né Ou nem colocar cenário, né Só coloca uma tela branca Preta mesmo, né Pra representar Que tá de noite, né Meu Mas não Agora fez todo o cenário Paralaxe Ó Mó bonitão Com castelo E tudo mais Ah Vai explodir O orçamento Da empresa Se fazer isso Gente Meu Deus E tem um castelo Dentro de um castelo Por alguma razão Mano, uma coisa Que dá pra perceber Por que que o Mario Pega E ele entra Em um castelo Dentro de outro castelo Né Olha pra isso Ele entra em um castelo E sai de um E sai Do castelo Olha que legal Faz sentido isso? Não faz sentido algum Mas ok Fazer o que? Ai meu Deus Hammer Bros Não No Hammer No Hammer É proibido Martelo Aqui Será que eu Despausei Quase que Eu dou O save kit A eu É se bem que É verdade Ele não salva Em que fase você está Ele só salva Em que mundo você está Então se Eu descer ali O save kit Sem querer Ah não Ah não Não Hammer Bros Sem bloco não Ferrou-se Ferrou-se Só isso Só ferrou-se Primeira É o seguinte Ai meu Deus Eu pensei que só teria um Pula Falou Sou trouxa Falou Até eu encontrar Seu irmão E tem outro irmão Lá atrás São Irmão Martelo Galera Tomou Tomou Na jabiraca Troxão Troxão Aí Vai lá Seu bartero De longe Mata Troxão Passei Vamos Para Vamos Para o castelo Final Do estagi Cumba Nessa Pó Também não precisa Explodir O dinheiro Da empresa Só porque Colocaram Um cenário Diferente Deu Olha só Era bonitão Agora Colocou O raio Diferente De antes Que era sempre O meu cenário Tá Por alguma razão Os cumbas Enfileceram E agora Eles tem São cinzas Não sei porquê Errou Na paleta De cores Se não me engano Esse oitavo É exatamente Aqui você tem que Entrar nos Canons É muito Canônico Inclusive Esse jogo Esse jogo É Canor Canante Horrível É Tava de dia E do lado Ficou de noite Interessante isso Tá Talvez Eu teve que Entrar nesse Nossa É o labirinto De canos Não é verdade Ah Eu volto Ah tá Eu volto Ok Já estamos Mexendo Entender Eu tinha entrado Nesse Eu acho que eu tinha Entrado Em outro Ah não Ok Ele faz Um loop Então eu tenho Que entrar Em algum cano Porque se não Ele vai ficar Repetindo loop Chato lá Antes Antes eu tinha Entrar Nesse Então deve ser Esse Como se não é Assim Entrou É esse Ou ele Só repete Um loop Não Esse é o que Repete O loop E se eu Entrar Nesse E depois Sair Nesse Não Depois Entrar Na outra Que Mano Que fase Confusa E o tempo Dela é curto Como é que eu vou Conseguir terminar Uma fase Dessa Em pouco Tempo Se eu entrar Nesse Cara Vai ter Tudo Errado Ah Só que Não É Só se eu Fizer Uma burrice Daquelas Tá bom Agora eu comecei A sacar melhor O que eu tenho Que fazer Aqui nessa fase O único Problema Mesmo É o tempo Porque o tempo É muito curto Puta Ameixa Ameixa Eu queria Falar Ameixa Tá Ah Que se Feita Será que É esse Canon Não Isso daqui Não é Canônico Ah Eu acho Que é Aquele Gente Acho que Eu descobri O segredo Dos animais Aqui Tinha que Um bloco Secreto Aqui Bloco Escondido Que leva De novo Pra essa Parte Olha que legal É engraçado Que tem planta carnívora E tudo Ah Ah não Ai meu Deus Tainha De novo Não Poxa Mano Tem Tainha Na lava O Bowser Oh Estando O Bowser Ali Tá Ok Peguei Um caminho Errado Acho Que eu fiz Meme Ou o Bowser Faz Meme Falou Tainha Será Ah não Você tá dura Que eu voltei pra cá É sério Que eu voltei pra cá De novo Mano O tempo Tá fácil Vai acabar É isso Porque pra cá Não é Aí Pra lá Também não é Mano Que fase Mano Mas que fase A Nintendo Queria mostrar Que ela sabia Fazer teleportes Desculpe Estou meio Resfriado Eu acho Que É É óbvio Eu vou morrer Por causa De tempo Nessa fase Porque Tempo Aqui Não é Dinheiro O tempo É morte Olha que legal Descobri O segredo Dos animais Descobri Descobri O verdadeiro Segredo Nossa Tem uma parte Supacuática No castelo Do Bowser Bowser Você é Incrivalmente Rico Nossa Tem até Um castelo Submerso Quer dizer Eu não queria dizer Isso Eu queria dizer Nossa Eles vão explodir O orçamento Da Nintendo A Nintendo Vai falir Porque ela criou Um cenário novo No Super Mario Bros All Stars Meu Deus E meu Deus De novo Porque tem duas Lilas Aqui Tem dois Lula Tô ferrado Ai Meu Deus Ai Como eu fico Tranquilizado Ao ver Essa Abertura De Cano Que é Cano E como eu fico Tranquilizado Sabendo que eu vou ter Que impedir Tudo De novo Gente Estamos aqui Estamos aqui No final Estamos aqui No final Meu Deus É sério Mas sabe pra que Isso vai servir Pra eu mostrar pra vocês O caminho inteiro Pra eu mostrar pra vocês Todo o trajeto Que você tem que seguir Pra poder Chegar no final Tá Que é um trajeto Chatinho Pra carimba Vocês não tem noção Da dificuldade Que é Ficar toda hora Morrendo E tendo que voltar Do início Do início Do início Estão tentando Me suportar Canívora Canívora Aê Canívora Do Plasma Zobbis Sai fora Sai fora Sai fora É impressão Ah não Não repetir Verdade Agora É Esse cano Pelo que eu tô Não Nossa Muito burro O cara O cara joga A fase inteira E não sabe O cara Ai, tá aí Tá aí, tá aí Agora nós estamos aqui na parte Supaquática Subaquática O nome dela é Aquática E eu pedi pra ela Subir Ai, se ela recusou Me pediu Descer Fazer uma Poremia Oioioioioioioioi Meu Deus Mas o tempo já tá acabando Eu preciso de um Poupa-tempo aqui. Não! Hello, princesa! Tudo bem com você? Demorou pra eu chegar aqui. Só agora que você me dá esse cogumelo Ah, olha só, né Ganhou um beijão da princesa Obrigado, Mario Ah, tá O reino está salvo E agora Ah, tá Você teve que ter passado muita dificuldade Nessa questão, não Nessa tarefa, né Nessa tarefa E é isso É isso Save e continue Ei Que meme esse daí Ei Eu não estou muito contente com esse Um de um estrelinha Você não está me falando Que se eu zerar o jogo inteiro de novo A gente vai ganhar uma coisa nova Olha, mas Pra ajudar, vai A gente já zerou o jogo Vamos usar save states Poxa vida, né, mano A gente já está nessa aventura aqui Inteira Qual o problema de usar um save statezinho, né A gente já zerou o jogo Inclusive Essas fases aqui De jeito que são novas Não sei Pra me falar Eu espero que vocês tenham gostado Da série E do vídeo também, né Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Se você não viu Vê os outros vídeos Se bem que nem vale a pena Mas Tanto faz Vê os outros vídeos aí Pra você saber Como é que foi Essa aventura Muito da louca Que foi Difícil Que foi difícil E realmente Eu acho que agora São todos os mundos Só que novos Sabe Se vocês quiserem Eu trago Né O jogo inteiro De novo Só que Assim, né Então não esqueça De comentar nesse vídeo Eu sei que vocês não comentam Né A galera que me assiste Nem comenta Até porque É um total de zero Pessoas que me assistem Vida triste, não Por isso que você Nunca deve deixar Um canal no YouTube Que é difícil Mas É Minha consideração final Do jogo Legal É porque Eu nunca tinha Jogado Mario Bros Até o final Essa é a primeira vez Que eu zero Mario Bros E foi junto com vocês E eu achei Daoro o jogo Achei o jogo Bem daorinha Ele O único O único problema dele Obviamente Do All Stars, né O único problema dele É realmente Esse treco Sabe Ele é É O pulo Esse treco Conhecido como pulo No Mario O Mario, né Mano Ele é muito Desleixado Ele é muito Mal feito Essa movimentação Do Mario Mas bem Eu vou finalizando O vídeo por aqui Eu vou até deixar Um save Aqui E olha Que eu já notei Essas fases Vão ser as mesmas Fases Só que mais difíceis Olha pra isso Olha pra isso Vão ser as mesmas Fases Só que difíceis Provavelmente Provavelmente aqui Exatamente Mundo 1 Com estrelinha Então agora O próximo jogo Galera Vai ser o Mario 2 Vejo vocês lá O único problema Que eu achei Do Mario Bros É que o pulo Do Mario Como eu disse Pra vocês É uma Mostinha É uma Mostinha Então Comendem Se vocês querem Continuação Nesse mundo Novo Nesse jogo Novo Que é um mundo Inteiro De tristeza Pelo que eu vi Como as faças Ficam mais difíceis Eu não vou utilizar Mais save Extens Até porque A ideia É jogar Simpsons Eu choquei Simpsons Foi uma Sofrença Pra caramba Mas eu espero Que vocês tenham gostado E Falou